Hoje a noite, aqui na selva, quem dorme é o Lê Não tô te ouvindo, me acompanhe E ela foi pra favela, louca e doida meu pão Passou de shortinho curto, fumando no pão Tá podendo escolher qual que vai dar atenção Falo pra nós que tá solteiro e quer ir pro mega Falo pra nós que tá solteiro e quer ir pro mega Falo pra nós que tá solteiro e quer ir pro mega E aí DJ DK Beats, próxima instação cachorro, sucesso E aí Guilherme NK, rei do lança, lança a busca pra caralho E ela foi pra favela, louca e doida meu pão Passou de shortinho curto, fumando no pão Tá podendo escolher qual que vai dar atenção Falo pra nós que tá solteiro e quer ir pro mega Falo pra nós que tá solteiro e quer ir pro mega Falo pra nós que tá solteiro e quer ir pro mega Solta a batida Solta a batida E aí DJ DK Beats, próxima instação cachorro, sucesso